O impossível aconteceu, Zico perdeu na primeira, mas o juiz enfrentou a ira dos vanguenses e mandou repetir. O gol de Zico. Em uma boa troca de passes, Júlio César deixa Nunes de frente para o gol e este confirma sua fama de artilheiro. A alegria de Nunes contrasta com a desilusão do bangu.